O Tribunal mantém a decisão anterior, por causa de participação econômica no negócio na administração danosa, que é envolvido a Arguida Emília Pires, no Madalena Ranzan. O Tribunal Distrital Dili, sexta-feira, em Lirussi, juiz José Maria, lhe sai leitura a sentença por causa de participação econômica no negócio na administração danosa, que é envolvido a Arguida Emília Pires, no Madalena Ranzan e Ratina Rihunrua Sanurresenen. A leitura a sentença no Tribunal Primeira Instância mantém a fatiga a decisão anterior, que é envolvido a prisão de Arguida Emília Pires, no Madalena Ranzan, no custo judicial dolar americano atos 3 cada Arguida. Fundamento Tribunal não mantém a decisão anterior, mas o Ministério Público não está aprovado, mas o Ministério Público não está aprovado. O advogado privado José Guterres até tem, lá aceita a decisão, né? Não sei ralo recurso do Tribunal Recurso Prazo, Lóron Sanurresenen Lima. Com certeza que a decisão de Janssenen, a mí lá concorda, normal, natural, e também a mim defende, também a mim defende, a mim defende a minha família. Então, a mí lá concorda, a mí se manifesta a minha discordância, o que tu ir pode procurar. Então, eu estou em Rona, decisão final, mas condena a ida para sete anos e de sete anos, quatro anos. A nessa é a parte da participação econômica no negócio. A administração danosa absolve. Nós estamos em Rona, sendo, também a participação econômica, e a primeira é a parte da acusação, a acusação, a cada um mês que vem de Rona, participação que não é absolve, e a segunda é o que não está. E a leitura no Tribunal Distrital dele, absolvemos argüido na rua, que se crime a administração danosa. O Ministério Público acusa argüido na rua, o em jira argüida Emília Pires no dar Ministra de Finanças, no Madalena Hanzan no dar Vice-Ministra de Saúde, alo pedido condicionar a camada para a paciente Cira e Hospital Nacional Guido Valadares, no Hospital Regional Balloon. O ha halog argüida na rua, o que não está em Rona, a caso de que o prejuízo é o Estado de Muitos dólares americatos milhados, e a leitura do sentimento, o Ministério Público representa o procurador José Rio Viega, Lídia Soares, argüida cirareta na assistência legal, o advogado privado José Guterres, no Luquenu Alketire. Zonda Costa, RTT Ali.